Bem-vindos ao Reality Chefs Sabores de Bragança. Essa semana, os nossos quatro participantes que ainda estão na disputa, eles vão fazer uma prova onde é necessário uma boa faca, uma faca bem afiada. Por isso nós viemos aqui, na Fazenda Santa Luzia, para encontrar o meu amigo Tim, um mestre coteleiro que sabe tudo de faca. Tim, não só os profissionais, uma dona de casa, se quiser ter uma faca bem afiada, você falou que ia mostrar uma dica bem interessante para a gente. Exatamente, Lino. Vou mostrar uma diquinha que é muito fácil da dona de casa estar fazendo em casa. É um jeito de afiar a faca, que não vai estragar a faca dela, ela vai ter uma faca cortando muito bem. Esse é um sisteminha que trabalha só com lixa d'água. É um sistema extremamente fácil e barato de ser feito pela dona de casa em casa. Não tem dificuldade alguma de manter sua faca sempre afiada. Que lixa a gente vai precisar e como é que a gente vai fazer? Nós vamos precisar de três grãos de lixa diferente. Gente, o 120, que é o mais grosso, que é o primeiro, quando a faca estiver muito ruim, vai usar diretamente o 120. O 220, que é o intermediário e por final o 320, que é uma lixa bem mais fina. Eu vi que você pegou um pedacinho de madeira comum. Exatamente. Isso daqui é uma ripa de telhado, de madeira, um pedaço de ripa. E a dona de casa o que vai fazer? Vai colocar a ripinha em cima da lixa com uma caneta. Ela vai riscar. E aí a gente passa uma cola daquela cola de tapeceiro? Exatamente. A cola de tapeceiro, que é aquela famosa cola que o pessoal chama de cola sapateiro, né? Olha, fica na medida. Colou, tá pronto. Exatamente. A lixa colada, você vai ter três ripinhas assim de... Três ripinhas com grãos diferentes. Exatamente. Como é que a gente vai afiar? Vai pegar o fio da faca, sempre contra o fio. A faca vai e vem. Vai contra o fio e contra o fio. É bom que você colocou aqui um pano úmido que é para a tabuinha não deslizar. Sim, sim. É porque como não tem um pisinho de borracha, se eu for fazer aqui diretamente, ela vai para a truquealara e não vai conseguir fazer serviço nenhum. Então, se tiver uma borracha ou um pano úmido, vai ajudar bastante. Então, aqui eu continuo nesse movimento, sempre contra, a favor do fio, né? Não contra, a favor. O ângulo da faca tem que ser bem inclinado. Tem, tem que dar o ângulozinho. Ela quase deitada. Você deitou a faca, levantou, viu que levantou o fio? Olha, ela já está bom. Então, ela é bem deitada. Saiu dessa lixa mais grossa, nós vamos para a lixa intermediária. Ó, até o barulho já muda. Já tem um outro som, né? Já tem, que era um grão mais fino. Agora nós vamos para o último passo aqui. O último passo que é a pedrinha mais fina de todas. Obrigado pela dica. Eu queria perguntar para você se você tem aqui umas quatro facas, que eu já vou aproveitar e fazer um teste aqui, ver se eles sabem fatiar bem com uma faca boa. Tenho, tenho quatro facinhas de tão no jeito, foram afiadas assim. Uma faca bem afiada, ela tem que estar assim, ó. Essa está afiada. Essa está afiada. Foi afiada do mesmo método, foi afiada do mesmo jeito. Então, nós vamos aproveitar para fazer um teste aqui e vamos ver qual dos nossos quatro chefes aqui tem habilidade maior com uma faca boa na mão. Bom, os dois chefes aqui, agora vamos fazer uma competição de cortar uma couve bem fininha e bem feita. O que a gente vai julgar é como é que vocês se portam com uma bela faca na mão. E o Tim vai dizer quem dos quatro fez a melhor tarefa. Um, dois, três, já. Um minuto. Bonito de ver, hein, Tim? Bonito mesmo. Maravilha, viu? Aqui o que a gente pode observar, duas técnicas diferentes, né? Totalmente diferentes. São duas técnicas. Um bateu para cortar, o outro já... O outro vem puxando, ela vem puxando mais para trás, tá? Completamente diferente, mas duas muito bem cortadas. Lembrando, Tim, que essa couve aqui a gente vai jogar para os patos agora, né? Vamos, vamos jogar para o pato, porque depois que eu cortei o pelo do braço, fazer um caldo verde vai ficar meio estranho, né? Gente, um, dois, três, já. Sim, aqui deu para perceber claramente, dois praticamente trabalhando como uma dona de casa e dois com estilo mais profissional. Exatamente. Dos quatro, qual que você acha que tem a técnica melhor? Olha, eu fiquei na dúvida entre o Marcão e o Alex, mas todos são muito bons, muito complicados escolher. Todos trabalham muito bem, é difícil escolher. Eu não tenho como não parecer final para a pessoa estabilidade. Entre o Alex e o Marcão, qual dos dois foi melhor? Eu achei que o Alex. Então, o Alex vai ter o direito, na tarefa de hoje, a escolher o parceiro, que daqui nós vamos para o local onde vai ser realizada a prova. Então, o Alex vai poder escolher quem vai fazer com ele. O Alex vai poder escolher quem vai fazer com ele.